Olá pessoal, oficina de arte diverso, trazer mais uma incrível experiência para vocês. Hoje ensinando a fazer, essa ambulância do SAMU aí ó, feita com papelão. Basicamente, quase que só papelão aí. Se você gostou, deixe seu like, não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal para receber os próximos brinquedos. Quero pedir a todos também, se inscreva no meu canal de animações, o link vai estar na descrição e nos comentários. Também quero pedir a todos que sigam o meu irmão no Instagram, ele fez o Instagram agora recentemente, está se formando em Educação Física e o link aí do Instagram dele vai estar na descrição também e nos comentários. É isso aí pessoal, vamos para os materiais necessários. Bom pessoal, os materiais necessários são cola quente, canudo de refrigerante nós vamos precisar só de um pedacinho de uns 4 cm, cola instantânea, palito de churrasco, canetão preto e vermelho, se você for querer pintar a sua ambulância, o meio da garrafa PET, muitas pessoas me perguntam como eu deixo ela retinha. Eu apenas dobro ela assim, amasso e deixo alguma coisa em cima por uns 3 dias. Régua escolar comum, papelão, como eu sempre digo, eu utilizo de caixa de leite. E quero dizer também que a ambulância, eu baixei uma foto, existe vários modelos de ambulância, então eu estou fazendo um que eu escolhi aqui das fotos, das várias fotos que eu vi. E vamos iniciar aí então, a nossa ambulância. Bom pessoal, para iniciar aí, eu recortei aqui, um retângulo de papelão, com comprimento de 27 cm, e a largura de 10 cm. Inicialmente aqui, vamos fazer uma medição de 7 cm. Vamos estar medindo aqui, 7 cm, Marquei aqui, 7 cm, e aqui ó, na parte de baixo, vou marcar 1,5 cm. Marquei aqui ó, 1,5 cm. E agora vamos ligar as duas pontas, mas reparem bem, que não vamos encostar uma ponta na outra. Apenas marcarei aqui ó, 5,5 cm, olha, riscando de cima para baixo. 5,5 cm, e encerro a minha linha. Agora vou marcar aqui ó, lateralmente 4 cm. Marquei 4 cm, agora vou ligar a linha, que nós acabamos de fazer, até esses 4 cm. E aqui basicamente, já deu a frente aí, da nossa ambulância. Vou marcar aqui também, meio centímetro, na lateral. E embaixo, marcarei, 1 cm. E agora, essa parte aqui, ligaremos os dois pontos. Desta forma aí. Para o próximo passo, vou pegar aqui minha tampinha de caixa de leite, como vocês podem observar, e vou colocar bem aqui ó, no cantinho. Veja, vou arredondar aqui ó. Veja aí ó, desta forma. Tendo feito isso, só um minuto, eu estou tentando pegar uma peça aqui. Prontinho. Aqui eu tenho um pedaço de papelão, que eu furei com palito de churrasco, com a distância de 2 cm. Veja aí, dois furos com a distância de 2 cm. Eu vou utilizar um pedaço de caixa de sabão em pó, para fazer aí a cavidade onde vai ficar as rodas. Como todos aqui já conhecem, isso daqui é o nosso típico compasso. Você vai fazer o círculo desta forma, que vocês estão vendo aqui ó. Prontinho. Veja que ficou o buraquinho aí do meio ó. Vai recortar. Veja aqui, aqui eu já recortei na caixa de sabão em pó. Aqui está o furinho do círculo. Vou riscar aí ó. O meio. Risquei o meio. Agora eu vou medir aqui ó. Meio centímetro para cima do meio. Pro lado de cá. Também meço pro lado de cá. Risco novamente. Veja aí ó. E aqui agora eu vou dobrar justamente nesta parte onde nós riscamos. Prontinho. Dobrei. Veja aí ó. Aqui agora eu vou medir no cantinho de cá um centímetro e meio. Medir um centímetro e meio. Agora eu vou colocar aqui ó. A nossa. Nosso molde que nós fizemos. E vou fazer a cavidade do pneuzinho aí da nossa ambulância. Veja aí ó. Desta forma. Do lado de trás vou medir dois centímetros e meio da parte de trás. Tendo feito isso. Novamente vou fazer a mesma coisa aí. Prontinho. Já fiz na parte de trás. Aqui agora estaremos medindo aqui ó. Um centímetro. Veja aí ó. Um centímetro de cá. Também medirei aqui ó. Quatro centímetros e meio. Quatro centímetros e meio. Vou marcar. Marquei quatro centímetros e meio aqui. Agora vou ligar. Um centímetro que eu marquei. Até a marcação de quatro e meio. Para cortar aqui a lateral do nosso papelão. Dessa forma aí. Aqui agora vou dividir aqui ó. E marcar apenas meio centímetro agora. Marquei meio centímetro. Agora lateralmente aqui ó. De cima para baixo. As duas marcações foram de cima para baixo. Vou marcar aqui ó. Oito centímetros. De cima para baixo. Oito centímetros. E também estarei ligando os dois pontos aí. Da mesma forma. Dessa forma aí. Para nós recortarmos essa sobra aí. E agora. Vamos marcar aqui ó. Dois centímetros e meio. Você pode colocar a sua régua aqui. Ou você pode marcar aqui na lateral mesmo. Vou marcar no final. Que fica melhor para vocês compreenderem. Dois e meio de cá. Marcaremos também. Dois centímetros e meio de cá. E agora eu vou colocar a minha régua. E passar um risco aí ó. Que é uma divisa. Que a ambulância tem. Vou fazer um risco aí. Lembrando que você não vai riscar aqui ó. As rodinhas. Passa por cima. Prontinho ó. Esse risco aí. Na parte de cima agora. Veja aqui ó. Você vai marcar aqui. Um centímetro. Marca aí ó. Um centímetro de cá. Pode ser no finalzinho também. E um de cá ó. Quando eu disse no final. Você pode marcar de cá. E de cá. Que que é a sua opção. Aqui agora. Estarei riscando. Fora a fora. Veja aí ó. Vou pegar apenas a ambulância aqui. Para poupar. Tinta da caneta. E veja aqui ó. Quando chegar aqui ó. Você deixa menos de um centímetro. Para encontrar aqui. Você vem aqui com a sua tampinha. Vou modificar aqui para vocês verem melhor. Vem aí com a sua tampinha. E faz um arredondamento aí ó. E um rebaixo. Dessa forma. Vamos voltar aqui a posição inicial. E agora para o próximo passo aqui. Vamos marcar aqui ó. De cima para baixo. Veja aqui ó. Vou marcar bem para trás. Um centímetro e meio. Aproximadamente no meio aqui ó. Você marca novamente. Um centímetro e meio. Tendo feito isso. Pega a sua régua aí ó. Vai colocar ó. Lá no comecinho. Do papelão. Nesta posição. Sua régua escolar comum. E vai riscar aí. Até o número 16. Lembrando que você vai começar aqui ó. Você vai começar aqui ó. Do dois centímetros aqui. Você pega aqui. Põe a caneta no número dois. E vem riscando. Até o 16. Desta forma aí ó. Vai colocar a sua régua aí ó. Novamente. E dá a distância de três centímetros e meio. Ou se você quiser pegar daqui de cima. Você pode dar a distância de cinco centímetros. Mas eu prefiro medir a partir da linha que acabamos de fazer. Risca aí assim. E também faz uma marcação aqui ó. Três centímetros e meio. Pega a sua régua aí ó. Da escola comum aí. E faz a mesma coisa. Risca 16 centímetros. Começando do número dois aqui da sua régua. Riscou 16 centímetros. Agora você vai colocar a sua régua aproximadamente no meio. Entre uma linha e outra. Vai marcar 16 centímetros e meio aqui ó. Marcou 16 e meio. Pega a sua régua aí ó. E faz isso aqui ó. Observe aí ó. Veja que eu não deixei ela chegar nem nesse e nem nesse. Justamente para você poder estar arredondando aqui ó. Desta forma. Agora você vai fechar aqui atrás ó. Esses são detalhes da ambulância. Veja aí ó. Desta forma aí. Para o próximo passo aqui agora. Eu recortei aqui. Numa caixa de sabão em pó. Um pedaço. Ou melhor. Um retângulo. De nove centímetros e meio. Por seis centímetros. Não sei se está dando para vocês verem. Mas vocês escutam aí. A medida que eu estou falando. Você vai colocar ele aqui ó. Marca para ficar mais fácil. Dezessete centímetros aqui embaixo ó. Dá só uma marcaçãozinha. Só para facilitar para você. Você vai colocar aí ó. No rumo da marquinha que você fez. Divide. Deixando uma beiradinha para baixo. Uma beiradinha para cima. Tenta colocar ele o máximo reto possível. E vamos fazer a porta lateral da ambulância. Desse jeito aí ó. Vai contornar toda a peça. Dessa forma. Que vocês estão vendo aí ó. Aqui agora com a sua régua. Você vai pegar aqui ó. Na parte de cima ó. Do lado de dentro. Desse miolo que sobrou aqui. E vai fazer um risco. Deixando meio centímetro para todos os lados. Veja aí ó. Dessa forma aí ó. Do lado de cá. Você também vai fazer a mesma coisa. Lembrando de deixar aqui ó. Um espacinho para você estar sempre arredondando as pontas. E do lado de baixo aqui ó. Você vai deixar aproximadamente. Faltar um centímetro e meio aqui ó. Veja ó. A marca daqui ó. Dessa linha para trás. Um centímetro e meio. E risca. Veja aí ó. Para fazer isso. E aqui agora. Você faz novamente um risquinho aqui. Deixando meio centímetro. E agora você liga aqui ó. Para ficar essa quebrinha aqui ó. Que é típico das janelas de ambulância. Pelo menos das que eu baixei a foto. E vai deixar isso aí ó. Essa parte aqui ó. Nós vamos colorir de preto. Essa parte aqui ó. Nós vamos colorir tudo de preto. Após ter pintado. Como vocês podem observar. Aqui ó. Numa caixa de sabão em pó. Eu recortei um retângulo. De cinco centímetros. Por três e meio. E aqui ó. Vou estar marcando aqui ó. Na parte de cima. Dois centímetros. Na parte de cima. Na lateral aqui ó. Vou estar marcando um centímetro. Veja aí ó. Vou tirar aqui para ficar melhor para vocês verem. Marquei dois assim. E um de baixo para cima assim ó. Vou ligar aí as duas pontas. Dessa forma. Aqui agora ó. Veja aí ó. Na parte aqui de baixo. Vou marcar um e meio. Um e meio aqui. E na lateral aqui ó. Vou marcar um. E vou ligar as duas pontas também. Ou melhor. Os dois pontos. Desta forma. Vou dar uma leve arredondada aqui nos cantinhos ó. Aqui. Em todos os lados. Uma leve arredondada aí ó. Para ficar uma janela mais moderna. E agora é só recortar. Vou recortar. E após ter recortado. Vamos ter uma peça como essa aí ó. Veja aí ó. Desta forma. Aqui agora trazendo o nosso molde de volta. Você vai dar uma distância de meio centímetro. Da parte de cá. E também da parte de cima. E colocar aí ó. Dessa forma aí. Prontinho. Tendo feito isso. Você vai descer uma linha reta aqui ó. Dá um espaço de meio centímetro da linha da porta. E desce uma linha reta aí ó. Você vai descer até quase chegar lá embaixo. Mas não vai deixar chegar. Deixa ficar na mesma altura da porta traseira aqui. E vem com a sua régua aqui ó. Nesta posição. E não encosta na cavidade aqui da roda. Você deixa faltar meio centímetro. Veja aí que eu deixei faltar meio centímetro. Vai vir aqui ó. Bem na divisa da inclinação aqui do para-brisa. E vai descer uma linha reta para baixo. E não encosta na roda também. Deixa faltar meio centímetro. E aqui agora você pode. Fazer aqui ó. Manualmente mesmo. Só um pouquinho aqui ó. Só um pequeno detalhe da roda. Vai. Vai corrigindo aí se você errar. Dessa forma. Aqui agora nós precisamos de fazer aqui ó. Duas maçanetas. Vou rapidamente aqui. Fazer uma maçaneta de um lado. E também do outro ó. Só você engrossar um pouquinho. Cerca de um centímetro. Um risquinho de um centímetro. Prontinho. Já está as maçanetas. E aqui ó. Para finalizar. Você vai colocar a sua régua aí ó. E vai fazer só mais um pequeno detalhe. Você mede aí ó. Um centímetro para cima da linha do meio. Aqui. Um centímetro aqui atrás. E vai fazer dois risquinhos aí. Que é um aprofundamento que tem aí na. Pelo menos na ambulância que eu baixei a foto. E vai fazer isso aqui ó. Do mesmo tamanho aí ó. Aproximadamente do mesmo tamanho dessa parte aqui ó. Faz mais um risquinho meio centímetro para cima. Da mesma forma. Esse daqui é opcional. É apenas um detalhe. Veja aí ó. Dessa forma aí. E aqui agora. Praticamente está finalizado. O molde aí da nossa ambulância. Uma dica que eu vou dar aqui ó. Veja aí ó. Você vai pegar. E vai virar aqui ó. Ao contrário a nossa peça. Do lado de cá. Para você saber onde é que nós vamos ter que dobrar. Você vai medir aqui ó. Dois centímetros e meio. Refazer aquela linha da parte de baixo. Dois centímetros e meio. E vai riscar aí ó. Dessa forma aí ó. Na parte contrária. E de cima para baixo. Na nossa peça. Você vai riscar cinco centímetros. E fazer a mesma coisa ó. Cinco centímetros. Cinco centímetros. Vai marcar. E vai riscar aí de um lado o outro. Essa vai ser a parte onde nós vamos dobrar o papelão aí. Para deixar inclinada a nossa ambulância. Prontinho. Aqui agora nós vamos apenas recortar. Prontinho pessoal. Aqui ó. Eu já tenho recortado. Eu escrevi aqui. 192 e SAMU. Para ficar mais legal. E essas partes aqui ó. Nós vamos reutilizá-las. Não jogue fora. E aqui agora ó. Você virando. Aqui ó. Esse daqui ó. São aqueles riscos que eu falei para vocês ó. Veja aqui ó. Que é justamente para você apertar em cima ó. Para que nós possamos dobrar. E dar uma inclinação aí. Na nossa ambulância. Veja aí ó. Dessa forma. E agora. Para você fazer a outra parte dela. Você vai apenas pegar ela do jeitinho que está aqui. Do jeito que você colocou aí. Que você fez ela. Você apenas vai pegar aí um outro pedaço de papelão aí. Na mesma. No mesmo tamanho aproximadamente né. Aproximadamente não. No mesmo tamanho. Vai colocar a nossa peça. Contornar ela todinha. Lembrando que você sempre deixa a parte. Que é desenhada. Encostada com a parte desenhada da parte de cá ó. Porque aí quando você virar ela vai ficar lisinha do outro lado. Que ela vai ser ao lado oposto. A diferença da outra parte. É simplesmente que você não vai. Colocar esta porta aqui ó. E contornar ela. Porque do lado de lá não tem porta. Você não vai contornar este quadrado aqui. E nem. E nem mesmo fazer essa parte. Preta aqui ó. Eu vou mostrar aqui como fica a outra parte para vocês. Veja aí ó. Dessa forma aqui ó. Tá vendo ó. É quase igual as duas partes. Veja aí ó. A diferença é que não tem a porta. E nem esse vidro preto aqui ó. Agora vamos então. Dar continuidade. Pessoal para dar continuidade aqui. Para a nossa ambulância. Aqui está a parte que nós fizemos. Aqui está aquela parte que encaixa aqui ó. No pneuzinho. E aqui eu recortei. Uma tira de nove centímetros de comprimento. Por dois de largura. Eu estarei quebrando a fibra do papelão aqui ó. Lembrando-se que nós sempre cortamos o comprimento neste sentido aqui ó. Vou estar quebrando a fibra do papelão. Ou estarei né. Como se diz. Tem muita gente me criticando aí por falar vou estar. Mas é típico de onde eu moro aqui. O modo de falar. Assim como várias pessoas aí. Bom pessoal aqui ó. Já quebrei a fibra do papelão. E estarei aqui ó. Passando cola. Ao redor aqui. Pera aí. Antes de passar a cola pessoal. Esqueci de um ponto que é essencial. Aqui nós vamos pegar. E marcar a metade aqui ó. Veja aqui ó. Vou fazer uma marcação aqui no quatro e meio. Dessa forma. E na lateralzinha aqui ó. Vou marcar meio centímetro. Dessa forma aí ó. E ligarei aqui ó. Os dois pontos. Dessa forma aí. Vou fazer o mesmo do outro lado aqui. Marcar meio centímetro. E também vou riscar. Eu já tenho noção aqui de quanto é mais ou menos meio centímetro. E veja aí ó. E agora vou cortar essas duas orelhinhas que estão sobrando. Após ter cortado as orelhinhas aí ó. Veja que ficou desta forma ó. Essa parte aqui ó. Não vai ser a que nós vamos estar colando aqui em cima. Nós vamos colar a parte reta. Veja aí ó. Dessa forma aí ó. E aqui eu vou apenas. Colocar aqui ó. Se sobrar alguma coisinha igual passou aqui ó. Vocês cortam ó. E agora é só guardar a secagem. Após ter secado. Veja aí ó. Como ficou. E aqui agora ó. Veja que nós já pré dobramos aqui. Naquela hora. Por isso tem que ficar meio pontudo. Dessa forma aí ó. Pra dar continuidade. A dobragem aqui ó. A dobra. Você vai encostar aqui. E vai estar colando normalmente. Vou passar a cola. Vou passar a cola no da frente aqui. Você pode passar a cola tanto aqui. Como na própria pecinha aqui. E colar da forma que você achar melhor. Prontinho. Você pode reforçar a cola passando aqui também por dentro ó. E é isso aí ó pessoal. Vou colar o de trás aqui da mesma forma. Prontinho. Já fiz aí ó. As duas partes. Vou fazer a mesma coisa com a outra parte aí ó. Já fiz aqui ó. Como vocês podem observar. E aqui está as duas laterais da nossa ambulância. E o próximo passo agora pessoal. Eu recortei aqui ó. Um pedaço de garrafa pet. O pessoal me pergunta muito. Como eu faço minha garrafa pet ficar reta. Na verdade ela não fica bem reta. O que que eu faço? Eu recorto meio ó. Como vocês podem observar aí ó. E apenas deixo. Eu amasso ele assim ó. E deixo alguma coisa em cima dele por alguns dias. É só isso que eu faço. E ele fica desse jeito aí ó. Não é bem retinho não. Mas dá pra trabalhar. Aqui agora ó. O que que eu vou fazer? Vou colocar aqui por trás. Um pedaço de garrafa pet aí ó. Veja aí. E com a canetinha aqui eu vou. Redesenhar aí ó. Aproximadamente o mesmo tamanho ó. Deixando uma borda aí de. Meio centímetro mais ou menos. Lembrando que a parte de baixo aqui ó. Você não pode deixar passar pra baixo da linha. Veja aí ó. Você não pode deixar passar pra baixo da linha aí ó. Vai cortar aí certinho. Vou apenas recortar e colar aqui agora. Prontinho. Já recortei aqui ó. E aqui agora. Uma dica que eu sempre dou e é muito importante. Se você não tiver conseguindo colar aí o plástico no papelão. Você lixa a parte que vai encostar no papelão. Você pega uma lixinha de unha aí ó. Dá uma pequena lixada. Somente no lugarzinho que vai encostar no papelão. E lixa logicamente o lado que vai encostar né. Não adianta você lixar o lado contrário. Aqui ó. Vou passar a cola instantânea. E vamos colocar aí ó. Dessa forma aí ó. Cuidado pra não deixar passar plástico pra baixo dessa linha que nós fizemos aqui ó. Porque senão ele não vai dobrar. Na hora de você dobrar aí ó. Vai arrancar a sua janela. Então tome cuidado pra não deixar passar plástico pra baixo. Vou fazer a mesma coisa aí ó. Nessa janelinha aqui. E aqui também que é bem mais fácil né. Que é só cortar um quadradinho e colar. Prontinho pessoal. Já fiz aí ó. No outro também ó. E aqui ó. Na janelinha do meio. Eu peguei minha canetinha de CD aí. Ou canetinha preta. E risquei o meio aí ó. Pra ficar essa coluninha aí no meio da janela ó. E tendo já colado aí a janelinha das duas peças. Para o próximo passo aqui agora. Eu recortei aqui ó. Uma grande peça de papelão. Com tamanho de 26 centímetros de comprimento. Por 10 de largura. Veja aqui ó. O modo como eu estou utilizando minha peça. Vou pegar aqui ó. Colocar desta forma. Veja aí ó. Na pontinha. Vou virar aqui ó. Pra vocês verem ó. Pra vocês compreenderem aí. Deixa eu só ajeitar aqui novamente. Dessa forma aí ó. E o que vocês estarão fazendo. Veja aqui ó. Contornando aqui ó. A cavidade aqui ó. Onde vai ficar o pneuzinho ó. Contornando a cavidade do pneuzinho aí ó. Você vai recortar essa parte aí ó. Fazer isso nos quatro pneus. Nas quatro rodas. Vou recortar aqui. E vou marcar. Tanto a da frente aqui. Quanto a de cá. E as outras demais. Pontinho pessoal aqui ó. Já recortei. Veja aí como ficou ó. E aqui agora você pode observar. Que é pra ficar certinho aqui ó. O local aí ó. Aonde vai encaixar aí os pneuzinhos ó. Desta forma. E agora é bem simples o próximo passo. Nós vamos dar uma modelada aqui ó. Veja ó. Vamos passar a cola aqui ó. Nessa área do meio. Quem acompanha o canal já sabe o que nós estamos fazendo. Vou tirar o excesso aqui ó. Cuidado pra não colar. Pra não queimar o dedo. E agora vamos apertar aí ó. Pra fechar esses frisos aí ó. Do papelão. Você vai apertando aí ó. Segura alguns segundos. Vai apertando. Pra tirar aí esses buraquinhos do papelão. Pra ficar como se fosse uma parte aí ó. Fechadinha. Veja aqui ó. 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 Veja aí ó. Como fechou. A diferença do outro lado. Vou fazer isso do outro lado também. E nessa pequena parte aqui ó. Nessas daqui não precisa. Nessa pequena parte. E aqui também ó. Só no meio. E aqui. Prontinho. Já fechei aí ó. Como vocês podem ver. Já não dá pra ver mais esse... Esse espaçamento aqui ó. Do papelão verde. E aqui agora é bem simples. Vou apenas passar cola aqui ó. Nessas partes que estão retas. E vou colocar aqui em cima. E vou colar. Nesta posição aqui ó. Os dois lados. Vou cortar essa parte. Pois é bem simples. Creio que todos conseguem fazer sozinhos. Prontinho pessoal. Veja aí ó. Já colei dos dois lados. E aqui agora. O próximo passo aí ó. Você passa cola aqui ao redor da cavidade das rodas. E pra ficar mais bem colado ó. Passa aí ó. De cá. De ambos os lados. Tenta passar em todos os lados aí ó. E tentando fazer com que não fique muita cola aí. Muito feio. Veja aí ó. Acho que vocês nem viram né. Mas eu apertei aqui ó. Passando ao redor aqui todo ó. Nessa parte. Vou fazer isso nas quatro rodinhas. Prontinho pessoal. Depois de ter colado tudo aí ó. Veja como ficou. E para o próximo passo aqui ó. Eu recortei um pedaço de papelão. Vejam aqui ó. De 11 centímetros de comprimento. Por 9,5 de largura. Nesse sentido aqui ó. Vou marcar aqui ó. Dos dois lados. 4 centímetros e meio de baixo pra cima. 4,5. Vou marcar do lado de cá também. 4 centímetros e meio. E agora aqui ó. Na parte de cima. Vou marcar 1 centímetro de cada lado. 1 centímetro de cá. E também marcarei 1 centímetro de cá. E vou estar ligando aqui ó. Os dois pontos. Dessa forma aí ó. Vou ligar aqui do lado de cá também. E vai ficar assim. Agora aqui ó. Na parte de baixo. Veja aqui ó. Na parte de baixo aqui ó. Vamos marcar apenas meio centímetro. Marcar meio centímetro de cá. E meio centímetro de cá. E também vamos ligar os dois pontos aí ó. Dessa forma aí. Vou ligar aqui do outro lado também. Prontinho. Eu liguei do outro lado. E aproveitei. Já cortei aquelas orelhinhas. As sobras que estavam sobrando. Lembrando que a parte mais fina fica pra cima. E a mais larga pra baixo. Essa parte. Nós vamos encaixá-la aqui ó. Lá de dentro. Aqui ó. Dessa forma. Dessa forma aqui ó. As vezes pode ser que fique um pouquinho apertado. Se ficar um pouquinho apertado. Você vai ter que tirar uma beirinha de meio centímetro lateral. Pessoal. Percebendo. Que ficou muito largo pra encaixar lá. O que eu vou fazer. Vou escolher um dos lados. E vou tirar meio centímetro. Vou ensinar pra vocês como tirar aí o meio centímetro. Dependendo da espessura do seu papelão. Pode ser que não precise fazer isso. Ó. Marquei meio centímetro do lado de cá. Veja aqui ó. Vou medir aqui qualquer meio centímetro. E marcar do lado de cá também ó. Veja aí. Marquei. Vou colocar minha régua assim ó. Só pra marcar aqui os 4 centímetros e meio de baixo pra cima. Então minha régua vai ter que ficar nesta posição aqui ó. Ó. De baixo pra cima. 4 centímetros e meio deu aqui ó. Veja aí ó. Aqui vou marcar também no meio. A largura de meio centímetro aqui ó. Riscado ó. Veja aí. E agora é só ligar. Da mesma forma aí. Ou então quando você for fazer. Provavelmente você ainda está assistindo pra fazer. Você só recorta o papelzinho aqui. Na hora de fazer o seu quadradinho. Você recorta ele com a largura de 9 centímetros e meio. E aí o comprimento de 10 e meio. Veja aí ó. Como ficou. Agora vou só recortar essa lateral que está sobrando. Prontinho. Veja aí ó. Creio que agora vai dar certinho aqui ó. Agora deu certinho. Você vai colocar entre esta janela aqui e esta ó. Vai colocar basicamente no rumo da porta. Prontinho ó. Veja aí ó. Veja aí que deu certinho ó. Agora deu certo. Ficou tudo ok. Agora é só fazer a colagem. Verifica aí que está bem retinho ó. Agora aqui vou apenas pegar a minha cola e passar aqui por dentro ó. Colando por dentro. Passando ela aqui ó. Nessa lateral aqui de dentro e do outro lado. Prontinho pessoal. Veja aí como ficou. Na parte de baixo que normalmente fica uma abertinha aí ó. Você preenche de cola. Que vai dar tudo certo ó. Não sei se está dando pra ver lá. Mas o meu aqui eu preenchi com cola mesmo ó. E ficou bem legal ó. A divisa aí. Pro próximo passo pessoal. Depois nós já temos aí. Ajeitada a nossa ambulância aí. Feita as colagens. Aqui eu recortei um pedaço de papelão. Com 3,5 de largura. Por 7,5 de comprimento. Vou marcar aqui ó. 3 centímetros. Marquei aqui ó. 3 centímetros. E vou dobrar aqui ó. 3 centímetros da minha peça. Tendo dobrado aí. Esses 3 centímetros aí da nossa peça. Vou pegar minha canetinha aqui. Vou fazer um risco aqui ó. Veja bem na dobra. Vou pegar aqui uma moeda de 10 centavos. E vou colocar aqui ó. Em todos os cantos. Veja aqui ó. Coloquei nesse. Vou colocar nesse aqui também ó. Observe aí. Aqui. Aqui. E no canto de cá ó. Veja aí ó. Vou fazer o mesmo do lado de cá também. E após ter feito. Veja aí como ficou. Vou pegar a minha régua aqui ó. Você vai medir ó. A distância de 1 centímetro da ponta pra baixo. Dos dois lados. E vai fazer um risco. Na distância de 1 centímetro. Vai fazer o mesmo do lado de cá também. Mede aí a distância de 1 centímetro. E risca também. E agora vou recortar apenas os cantinhos que estão sobrando. Que são esse. Esse do meio aqui. E o cantinho de baixo. E ficou desta forma. Vou colocar minha régua aqui ó. E vou dobrar justamente nas linhas que nós fizemos ó. Observe aí ó. Dobrei de cá. Vou dobrar do outro lado também. Veja aí ó. Tendo dobrado. Vai ficar assim ó. Levemente curvado. E aqui está o nosso banquinho. Vou pegar aqui uma tirinha. Com a espessura de 1 centímetro. Vou passar cola aqui ó. No meio. Na parte de trás. E vou colocar aqui ó. Colar a tirinha ó. Bem no meio. Veja que eu não colei aqui ó. Agora aqui ó. Vou dobrar. Deixar desta forma. E vou dobrar aqui ó. Minha peça. Tendo dobrado. Você tenta colar o máximo inclinado possível. Desta forma aí ó. Que quando você terminar. Ele vai ficar na inclinação correta. E agora só corta aqui ó. O que sobrou. E aí você vai precisar de fazer. Dois banquinhos desse. Aqui eu já tenho dois prontos. Para o próximo passo aqui. Eu recortei uma tira. De papelão. Com 10 centímetros de comprimento. Por 1,5 de largura. Na verdade eu recortei duas tiras como essa. Estarei grudando as duas assim. Para ficar mais resistente. Vou colar com cola comum mesmo. Ou pode ser a cola quente. Ou a instantânea. Após ter colado as duas ó. Eu vou vir aqui ó. E vou colocar elas nesse lugar aqui ó. Dessa linha do lado de dentro ó. Na primeira dobra lá ó. Veja aqui ó. Está um pouquinho folgado. Então eu já vou aproveitar e passar a cola de um dos lados aqui ó. Eu vou colar primeiramente um dos lados. Vou colar lá. Aguardar alguns segundos. Após ter aguardado aqui alguns segundinhos. Vou vir aqui ó. Vou vir aqui ó. Do outro lado. E vou passar a cola também ó. E vou tentar segurar aí no local correto. Esperar secar. Após ter secado. Veja aí ó. Já ficou o local. Então nós vamos grudar os banquinhos aí ó. Aí agora é só você distribuir o banquinho da maneira que você achar que fica melhor. Com a mesma distância os dois. E quase encostado na parte de trás. Você pode até colocar encostado se for da sua preferência. Dessa forma aí ó. É só passar a cola aqui e colar eles. Prontinho. Já colei. Veja aí ó. Os banquinhos estão colados. Aqui pessoal. Recortei um pedaço de papelão com 10 centímetros de comprimento. E 6 de largura. Vou marcar aqui ó. 1 centímetro e meio. E vou estar dobrando 1 centímetro e meio do meu painel aqui ó. Vai ser o painel de comando lá ó. Onde fica o volante. E tudo mais. Dessa forma aí ó. Agora é só dobrar. Prontinho. Dobrei aqui ó. Ele vai ficar aqui ó. Nós vamos encaixá-lo. Dessa forma aqui ó. Abre um pouquinho lá. Dessa forma aqui ó. Vejam aí ó pessoal ó. Não deixa ele aparecer aqui ó. Aquela parte de dentro aqui não. Tendo feito desse jeito aqui ó. E agora é só você passar a cola aqui ó. Vou aproveitar que já tá de um jeito aqui. Vou simplesmente passar a cola de um lado e também do outro. Vira ele passa cola nesses cantinhos aqui e espera secar. Prontinho. Tendo colado aí ó. Veja aí como ficou olhando de dentro. Veja aí ó. Do lado de cá ficou bem mais legal né. Assim por enquanto ainda falta o capô aqui. Aqui pra fazer o volante pessoal. Usei uma moedinha de 5 centavos e risquei no papelão aí e recortei. Vou fazer alguns detalhes nele aqui utilizando um estilete de ponta bem fininha. Se provavelmente vocês não vão ter esse estilete né. Porque foi eu mesmo que fiz. A grande maioria pode apenas recortar essa rodelinha aí. Atravessar um palito de dente. Cortar o excesso dele aqui. E eu já usar ele dessa forma aqui ó. Como volante. Mas eu como eu tenho condição aqui eu vou fazer alguns detalhes. Prontinho. Eu fiz aí alguns pequenos detalhes. Confesso que foi muito difícil de cortar. Vou voltar aqui o palito de dente. Cortar aqui o excesso dele. Prontinho. Vou dar um pingo de cola instantânea aqui ó. Só pra manter a colagem dele. E vou pintar ele de preto. Com o meu canetão aí ó. Prontinho. Já pintei. Vejam aí ó. Aqui agora eu vou furar aqui mais ou menos na frente do motorista. Vou furar aqui bem próximo aqui da curva. Furei. Agora é só colocar o meu volante. Cuidado pra não deixar o volante aí meio levantado. Porque senão ele vai atrapalhar quando você for colocar o para-brisa aqui. Ó. Assim ficou ideal ó. Dessa forma aqui. Vou apenas deixar ele na posição diferente um pouquinho. Ficou bom assim. Agora você pode ou colar com cola instantânea aqui por baixo. Ou com a cola quente mesmo. Prontinho ó. Para o próximo passo aqui ó. Vamos fazer o teto. Eu recortei aqui um pedaço de papelão com um comprimento de 18 centímetros e meio. E a largura de 9 centímetros. Vou fazer aquele processo de entupir os buraquinhos. Olha o sentido aí que eu cortei ele de comprimento. Entupir os buraquinhos com cola. Que vocês já conhecem como é. Só que nesta parte aqui eu vou dar uma leve dobrada pra baixo. Vou aperto e dobro um pouquinho pra baixo. Aperto. Dobro um pouquinho pra baixo. Aperto. Dobro um pouquinho pra baixo. Pra que ele fique meio encurvado nesta posição aqui ó. Ao redor dele todinho. Dos dois lados. Prontinho. Veja aí ó. Que ficou meio dobradinho ó. E ainda ficou com um bom acabamento. As vezes quando você aperta sai um pouco de cola pra fora. Ficam as rebarbas de cola. Então é só você cortar com a tesoura as rebarbas de cola que saem pra fora ó. E vai ficar bonito e bem retinho de novo. Prontinho. Agora é só nós colarmos aqui ó. Desta forma. Uma forma bem simples. Tranquila. Se acaso ficar maior do que a parte aqui ó. É só você dobrar um pouquinho mais pra dentro. Ou então você abre um pouquinho aqui ó. Pra conseguir colar. Vou apenas passar a cola aqui. E aqui a cola quente. E vou encostar certinho aí ó. Desta forma aqui ó. Pra ficar bem legal. Prontinho pessoal. Já colei ó. Veja como ficou muito bem colado ó. Ficou bem bonito. Bom pessoal. Aqui pra fazer o capô. Eu recortei esse pedaço de papelão aqui ó. Que ele tem 11 centímetros de comprimento. Por 4,5 centímetros de largura. Aqui nós vamos utilizar aquela rodelinha de caixa de sabão em pó que nós utilizamos pra fazer essas cavidades aqui ó. E veja aqui ó. Vou arredondar dois lados dela ó. Vou fazer isso aqui ó. Veja aí ó. Arredondei de cá. Vou arredondar de cá também. E vou recortar. Prontinho. Veja aí como ficou. Essa parte nós vamos colocá-la aqui ó. Nesta posição. Mas nós vamos ter que fazer um tratamentozinho nela aqui. Vamos passar a cola aí ó. Na lateral dela ó. Veja ó. Até na curva. Só até na curva. E agora nós vamos estar apertando. E dobrando pra baixo ó. Aquele mesmo tratamento que nós fizemos ali no teto. Nesta posição ó. Só da curva pra trás. Se precisar de fazer na parte da frente depois nós vamos fazer a parte. Em outro momento. Veja aí ó. Você pode amassar mais assim ó. E veja aí ó. Que ficou inclinado ó. Ficou arredondado. Vou fazer o mesmo do lado de cá. Prontinho pessoal. Veja aí ó. Como ficou ó. Emborcado aqui ó. Descido. Aí você vai testar aqui pra ver se vai dar o mesmo tamanho. Ó. Coloca em cima de um lado. E veja que aqui tá passando um pouco ó. Então o que você vai fazer ó. Você vai dobrar mais. Pega mais pra dentro. Aperta mais pra dentro aí ó. Do seu papelão. E dobra mais. E sempre dobrando a ponta aqui também ó. Por isso é importante aí o papelão de caixa de leite. Que ele é mais maleável pra você fazer esse tipo de trabalho aqui ó. E aí você vai testando até dar certinho aí ó. Mas caso você queira cortar um pedacinho também. Dá ó. Mas aqui ó. Já deu ó. Veja que aqui já deu. E veja que aqui ó. Como vocês podem observar ó. Não está encostando ó. Veja aí ó. Veja que aqui ó. Tá. Ele tá pra fora. Agora então o que você vai fazer ó. Você vai dobrar aqui pra dentro ó. Dessa forma aqui assim ó. Dá uma leve dobrada pra dentro. E do lado de cá também ó. Uma leve dobrada pra dentro ó. Pra você conseguir encaixar perfeitamente. E aqui agora você vai passar cola aqui ó. E tenta encaixar aí direitinho ó. Ó. Veja aí ó. Que essa parte aqui ó. Que tá sobrando. Você vai dobrar ela meio pra dentro aí ó. Se igual tá sobrando rebarba de papelão aqui. Que quando você dobra ele sai um pouquinho pra fora. Você recorta. Pra não ficar ruim depois pra colar. E agora é só colar aqui ó. Dessa forma aí ó. Veja aí ó. Nesta posição. Vou apenas pegar a cola aqui e passar. Com bastante cuidado. Vou vim aqui colar um lado primeiro ó. Segura bem aí ó. Já aproveita e já vai tirando a rebarba da cola. Ó o que fica. E aí é só aguardar. Aguarda a secagem direitinho. Parece que já colou aqui já ó. Essas partes em curva de colagem. É um pouco difícil. Mas você acostuma. Prontinho ó. Colou ó. Veja que ficou a colagem perfeita ó. Ficou bem coladinho. Vou dobrar aí direitinho ó. Aperto o papelão. Vou colar aqui do outro lado ó. Veja que tá passado um pouquinho. Mas é só você encolher aqui um pouquinho ó. E vai dar certo ó. Veja aí ó. Dessa forma. Vou colar e trago pra vocês verem. Prontinho. Veja aí ó. Como ficou. E vai tomando forma aí ó. A nossa ambulância. Agora vamos fazer aqui ó. A parte da frente. Do para-brisa. Eu vou dar uma limpada aqui. E já volto. Prontinho pessoal. Já. Deu uma limpada aqui. E aqui então vamos para o próximo passo. Que é o para-brisa. Aqui eu recortei um pedaço de papelão. Com exatos 10 centímetros e meio de comprimento. Por 6 e meio de largura. Lembrando que a largura eu cortei nesse sentido aqui ó. O contrário do que nós sempre cortamos. Dessa vez a largura ficou nesse sentido aqui de corte do papelão. Pra possibilitar nós estarmos aí dando uma leve quebrada na fibra do papelão aqui ó. Na ponta ó. Nos últimos 2 centímetros basicamente. Nós vamos dar uma quebrada aqui na fibra do papelão ó. Dessa forma. Pra possibilitar ele estar fazendo essa dobra aqui ó. Vou aqui. Prontinho ó. Veja aí ó. Que eu já. Dei uma leve emborcada. Vamos estar colocando aqui ó. E medindo pra ver se vai dar o mesmo tamanho. Porque se não der nós vamos ter que cortar aqui ó. Pelo que eu percebi vamos ter que cortar aqui mais cerca de meio centímetro. Porque aqui vai julgar muito a respeito da largura e espessura do seu papelão. Aqui eu vou precisar de recortar aqui ó. Cerca de mais meio centímetro pra dar certinho. Se você estiver fazendo com papelão de caixa de leite você pode seguir as minhas medidas aqui exatas que vai dar 100% certo. Vou cortar essa beirada que eu marquei. Prontinho já recortei. E aqui agora é só a gente fazer o teste ó. Ó. Pelo que eu estou observando aqui ó. Vai dar certinho ó. Olha lá ó. Vai pegar certinho menos meio centímetro. E aqui agora com o seu papelão nesse sentido aqui ó. Você vai encaixar aí ó. De maneira bem perfeita dos dois lados aí. Bem encaixadinho. Vai pegar uma caneta comum pra não marcar o seu papelão aí ó. E vai riscar aí ó. Vai marcar aí riscando a sobra do papelão. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Já fiz aí dos dois lados. Veja aí ó. Vamos tirar ó. Veja que ficou a marca aí ó. Da caneta do lado de cá e também do lado de cá. Agora eu vou cortar essas sobras. Prontinho pessoal. Veja aí ó. Já recortei. Veja aí que está bem cortado os dois lados. Aqui agora para o próximo passo. Nós vamos fazer o trabalho no papelão aqui ó. Pra tirar esses buraquinhos do papelão. E também para levemente emborcá-lo. Pra dar aquela elevação aí do para-brisa. Vejam aí ó. Passei a cola. Você vai juntar aí as pontas. Dando uma leve emborcadura pra baixo. Esse daqui pessoal é bem leve mesmo. Só dá uma leve emborcadura. Aqui nessa parte aqui de cima. Você vai deixar emborcado. Pra poder pegar ó. E apertar com ele um pouco emborcado. Pra dar certinho lá. E vai ficar dessa forma aí ó. Esse pedaço de cola que sai pra fora. Você corta com a tesoura. Eu vou fazer o mesmo do lado de cá. Passar a cola e dar uma leve emborcadura pra baixo. Prontinho pessoal. Aqui ó. Já passei a cola dos dois lados. Como vocês podem observar. E aqui pro próximo passo. Eu vou pegar aqui ó. Da ponta. Veja que ele está meio emborcado ó. Vou pegar aqui da ponta ó. E vou marcar aqui um centímetro e meio. Marquei aqui ó. Só com um pontinho. Vou marcar aqui também ó. Do outro lado um centímetro e meio. Veja aí ó. E vou riscar aqui ó. Vou fazer um risco aqui no meio ó. Deixando cerca de um centímetro pra cada lateral. Dessa forma aí ó. Agora aqui na parte de baixo. Vou medir um centímetro. Medir um centímetro do lado de cá. E um do lado de cá. Pra possibilitar estar fazendo uma linha no meio. Dessa forma aí ó. Vou fazer aproximadamente da mesma forma. Você deixa aí cerca de um centímetro. Um pouquinho a mais de um centímetro. Pra você poder estar arredondando as pontas. Dessa forma aí ó. Agora aqui ó. Você deixa um centímetro certinho. Lateralmente. Pra fazer aí ó. Preste atenção no modo que eu estou fazendo. Veja que eu não encontrei as pontas. Pra poder estar fazendo isso aqui ó. De maneira arredondada. Mas se você quiser. Você pode fazer. Encontrar as duas pontas também. Que fica mais fácil de recortar. Vou fazer do outro lado aqui também. Riscar fazer do outro lado. E trago pra vocês. Prontinho. Veja aí ó. Agora eu vou recortar essa parte de dentro aqui com o estilete. Prontinho pessoal. Veja aí ó. Aqui só pra orientar vocês melhor. Eu recortei aqui um pedaço de garrafa PET. Com tamanho de nove centímetros de comprimento. Por quatro e meio de largura. Vou colocar ela aqui por trás aqui ó. Só pra nós vermos aqui onde é que vai ficar melhor. E vou tirar uma beirinha aqui ó. Cerca de meio centímetro de cada lado. Da parte de cima. Dessa forma aí ó. Marquei lá. Praticamente meio centímetro. E vou fazer isso aqui. Vou fazer do outro lado também. Pra encaixar melhor no nosso para-brisa. E veja aí ó. E vou recortar essas duas laterais que estão sobrando. Prontinho. Já recortei. Como vocês podem observar aqui. Essa ranhura. Eu já dei uma lixadinha aí com a lixa de unha mesmo. Pra facilitar a colagem. Então agora é só passar minha cola instantânea. E colar aí ó. Prontinho. Vou colar aqui. Aguardar a secagem. Prontinho pessoal. Já colei. Como vocês podem ver. Se tiver um barulho incomodando. É que começou a chover forte aqui. E aqui agora. Só nós observarmos aqui. Se vai encaixar aí com perfeição. Parece que vai encaixar perfeitamente. Parece que vai dar certo aqui. E aqui agora é só fazer a colagem mesmo. Vou dar mais uma leve dobrada aqui no papelão. Do lado de cá. Porque tá passando. Ó. E prontinho. Vai encaixar aqui com perfeição. Vejam aí ó. Como já tá. Ficando encaixado. Chegar aqui mais pra baixo um pouquinho. Vai encaixar certinho. E agora vai ser. Só mesmo colar aqui pessoal. Veja que aqui em cima ó. Veja que tá passando a orelhinha pra cima aqui do. Do outro papelão. Você vem e acerta aí ó. Que aí ó. Vai colar certinho agora ó. Aí ó. Do lado de lá se faz a mesma coisa. E agora eu vou passar cola aqui ó. E aqui. E vou apenas encaixar minha peça. Dessa forma aí ó. E aqui eu vou passar cola por último. Mas vou mostrar pra vocês. Prontinho pessoal. Veja aí ó. Veja que aqui vai ficar uma divisão. De um papelão com o outro. Aqui agora nós vamos preencher de cola. Você dá uma leve apertada aí. Porque se a casa igual aqui ó. Tem um pedacinho que não tá encostado. Você aperta. Que ele vai dar uma encostada aí. E aí nós vamos preencher com cola. Tente fazer aí de uma maneira que vai ficar bem legal aí ó. Ficar com acabamento bom. Agora é só esperar secar. Prontinho. Veja aí ó. Essa parte aqui que tá meio transparente. Ainda quando secar totalmente vai ficar mais esbranquiçado. Então fica melhor o acabamento. E o próximo passo aqui agora pessoal. Aqui pessoal. Eu recortei um pedaço de papelão. Com um comprimento de 10 centímetros. O meu aqui ó. Deu 10 centímetros ponto 3 milímetros. Mas independente da grossura do papelão que você utilizar. Se for mais grosso. Provavelmente vai ter que ser aí uns 10 centímetros e meio. E se for mais fino. Uns 10 centímetros apenas. Mas se for de caixa de leite. Vai ter que ser essa espessura. De 10.3. E aqui eu tenho a largura de 3 centímetros e meio. Nós vamos colocar essa parte aqui ó. Mas vamos ter que trabalhar o papelão também. Pra ficar com a forma que nós queremos. Veja que eu cortei o comprimento nesse sentido. Aqui nós vamos ter que quebrar a fibra do papelão aí. Como vocês já sabem. Prontinho. Eu dobrei aí gominho por gominho. Como vocês podem ver ó. E aqui agora. Eu vou estar passando a cola. Preenchendo esses buraquinhos. Vou dar uma limpada aqui de leve. E aqui ó. Especialmente os cantos. Você vai ter que dobrar ó. Aperta e dobra pra dentro. Aperta e dobra pra dentro. Mantenha os cantos dobrados assim ó. E assim vai ó. Toda a parte você aperta e dobra pra dentro. Vou continuar fazendo lá de cá também. Lembrando-se sempre que a parte de uns 2 centímetros do canto. Você vai ter que manter. Assim pra você dobrar pra dentro. Igual eu fiz com o outro lado. Prontinho pessoal. Veja aí como ficou ó. Veja que fica emborcado aqui ó. Pra dentro ó. Especialmente nos 2 primeiros centímetros do canto. Veja aí ó. Que nós vamos estar encaixando ele aqui ó. Desta forma aqui ó. Pra ficar bem arredondado. Desta forma aí ó. Agora eu vou fazer o mesmo do lado de baixo também. Dobrar aqui pra dentro. Prontinho. Já fiz aqui ó. Dos 2 lados ó. Fica um pouquinho meio amassado mesmo. Aqui ó. Você faz assim ó. Dá uma apertadinha na lateral ó. Pra ficar assim ó. Bem curvadinho. Pra conseguir encaixar. Beleza aqui ó. E aqui agora pessoal. É só colar ó. Você vai colar primeiro essa parte. E depois vai colando o resto ó. Veja aí ó. Vai dar certinho. Então não tem nem segredo ó. Veja aí ó. Pegou certinho de um lado ao outro ó. Então é só. Agora vou só passar a cola aqui. Aqui. E encostar ele desta forma aí ó. Que eu acabei de mostrar pra vocês. É que eu preciso de mais concentração. Para colar essa parte ó. Vai ficar assim. Uma dica que eu achei legal aqui pessoal ó. Eu colei as duas laterais primeiro ó. E vejo que o meio aqui ó. Ficou solto. Aí agora eu só passo cola aqui ó. Por dentro. Eu acho que fica mais fácil assim ó. E agora encosta. E segura aí até secar. E passa o dedo pra tirar as rebarbas. Prontinho pessoal. Tá colado aí ó. Como vocês podem observar. Veja de lado aí que ficou bem arredondado. O próximo passo aqui pessoal. Eu recortei uma tira de dois centímetros de largura. Por dezessete e meio de comprimento. Aqui nós vamos estar colando ela ó. Seguindo. Seguindo esta linha aqui ó. Lateral. Dessa forma. Mas não cole as laterais ainda. Nós vamos apenas colar ela aqui ó. Vamos colar somente a frente dela. Por isso eu vou passar um pouco de cola aqui ó. Passar um pouco de cola instantânea. Deixa aqui ó. Coloca pra passar um pouquinho do lado de cá. E aí sim você vem aqui ó. E tenta emendar aí do outro lado. E aí segura até colar pelo menos esse meio aqui. Pra nós podemos estar trabalhando aí no resto da nossa ambulância. Vou aguardar aqui alguns segundos. Pra colagem ficar bem forte. Vou segurar aqui e volto pra mostrar pra vocês. Prontinho. Já secou aí ó. Como vocês podem ver ó. Colou basicamente só o meio. Aqui eu já emborquei meu papelão aqui pra dar certinho aqui ó. Se você apertar ele fica meio pra cima. Então você tem que forçar ele pra ele seguir essa linha. Vejam aqui ó. Aqui você vai selecionar aproximadamente o meio aqui ó. Veja aí ó. E vai ligar desta linha aqui ó. Até mais ou menos o meio aqui ó. Dessa forma. Pra recortar este pedaço. Por isso é importante que fique o mesmo tamanho para os dois lados. Veja aí ó. Como ficou. Desta forma. Aqui agora eu vou cortar. Vou colar o resto aqui que está faltando. Passar a cola aqui. Vejam aí ó. Vou aguardar aqui a colagem. Até ela secar completamente. Prontinho. Já secou. Aqui agora eu vou pegar meu estilete. E vou cortar aqui ó. No sentido da... Da rodinha. Vejam aí ó. Desta forma. Vou fazer o mesmo. Do lado de cá. Veja aí. Vou fazer o mesmo. Selecionar aqui o meio na ponta. Ligar desta linha até o meio lá. Da mesma forma. Após ter colado os dois lados. Veja aí ó. Como ficou o para-choque aí da nossa ambulância. Aqui o próximo passo. Para fazer mais uma parte do capô. Eu recortei aqui um retângulo. De oito centímetros de comprimento. Por sete de largura. Eu cortei a largura neste sentido aqui ó. Os sete centímetros ficaram neste sentido. Aqui ó. Da metade para a frente. Eu vou estar quebrando a fibra do papelão. Desta forma. Eu gosto de quebrar sempre gominho por gominho. Para facilitar aí ó. Aqui já é o suficiente. Só para que nós consigamos fazer a dobra aqui ó. Desta parte aqui ó. Veja. Vamos tentar voltar mais ou menos aqui ao normal. Na parte em que dobramos. Vamos medir aqui ó. E vamos tirar um centímetro e meio de cada lado. Marcar aqui ó. Um e meio de cá. E um e meio de cá. Também ligaremos aí ó. As extremidades. Desta forma aí ó. E vou recortar essas orelhinhas que estão sobrando. Prontinho. Já cortei as orelhinhas. Aqui agora eu vou passar cola nas laterais. E vou apertar. Dando uma leve emborcada para baixo. Bem leve mesmo. Ou se for preciso. Melhor nem emborcar. Apenas aperte mesmo que já vai dar super certo. Prontinho. Veja aí como ficou. E aqui agora. Nós vamos selecionar aqui o meio certinho. E apenas vamos colar aí ó. Desta forma. É um detalhe aí. Pelo menos da foto que eu baixei da ambulância. Que tinha aí no capô dela. Vou passar cola quente. E vou colar nesta posição. Prontinho pessoal. Já colei. Vejam aí ó. Aqui eu recortei mais uma tira de dois centímetros. E vou repetir aquele processo que nós fizemos aqui ó. Vou colar. Cortar o canto. Para deixar mais elevado do que o capô. Aí da nossa ambulância. Prontinho pessoal. Já colei aí. Como vocês podem observar. Aqui agora para o próximo passo. Vou pegar minha réguinha aqui ó. Eu vou fazer isto ó. Observem bem como eu vou fazer. Quase aqui na curva ó. Menos de meio centímetro da curva. Vou fazer este risco. Vou virar aqui ao contrário. E vou fazer o mesmo risco aqui ó. Deixando cerca. De uns três milímetros. Para baixo. E meio centímetro para as laterais. E aqui agora eu apenas. Vou unir assim ó. E aqui no meio. Vou encher de risquinhos de canetinha preta. Cruzando o meio aqui assim ó. E também já vou apertar e pintar o para-choque com a caneta preta. Prontinho pessoal. Veja aí ó. Já pintei. Já fiz aí. O próximo passo aqui agora. Vamos pegar aí a tampinha de caixa de leite. Vamos fazer isto aqui ó. Veja ó. Com bastante cuidado. Para fazermos aí ó. O farolzinho. Aqui você complementa aí o que tiver ficado faltando. Veja aí ó. Aqui você coloca meio centímetro para lá. Desta junção do papelão aqui ó. E pode descer aqui ó. Rente a junção do papelão ó. Para ficar desta forma. Vou fazer do mesmo jeito do outro lado. Prontinho. Veja aí ó. Os dois faróis. Aqui eu vou utilizar a própria tampinha. Da minha canetinha. E vou fazer um círculo aqui. E outro aqui ó. Aproximadamente no meio. Prontinho. Fiz aí ó. Os dois círculos. Vou pintar aqui. Agora vou dar uma pintura nesse farol. Com canetinha. Prontinho pessoal. Aí eu colori ó. De amarelo por fora. Vermelho por dentro. Pro próximo passo aqui pessoal. Eu recortei uma tirinha. De um centímetro e meio de largura. Por cinco de comprimento. Vou pegar minha tampinha de caixa de leite. E vou arredondar uma das pontas dela assim ó. Veja aí. Dessa forma. E do outro lado eu vou utilizar. Ou a moedinha de dez centavos. Ou a de cinco. Porque o arredondamento tem que ser menor. Dessa forma aí ó. Vou recortar. Prontinho. Está recortado. Vou colocar num papelão. Riscar. E fazer outra peça igual. Veja aí. E aqui agora eu recortei um retângulo. De cinco centímetros e meio de largura. Por oito de comprimento. Vou quebrar a fibra dele aí. Como eu já mostrei em vários outros. Vídeos. E também vou aproveitar. Passar a cola nas duas laterais dele. E dobrar para baixo também. Lembrando que os cantos. Você vai ter que dobrar. Nesta posição aqui ó. Mantendo ele. Numa inclinação aí de L. Prontinho pessoal. Já dobrei aí ó. E aqui agora nós vamos apenas. Encapar aqui nossa peça ó. Igualzinho. Nós fizemos ali com aquela cavidade. Onde eram as rodas. Veja aí ó. Desta forma aí ó. Aguarda a secagem. Prontinho. Veja que ficou colado aí ó. Do outro lado aqui ó. Agora apenas pegaremos a outra pecinha. E vamos colar ele do mesmo jeito. E veja que se sobrou um pedacinho aqui. É só você cortar com a tesoura. Prontinho pessoal. Veja aí ó. Já colei os dois lados. E aqui agora. Nós vamos passar a cola aqui ó. E é só colar lá ó. Cole centralizado aí no meio. Que não dá pra errar. Veja aí ó. A parte mais descida. Você cola pra frente. Eu vou ter que. Ficou um pouquinho erguido. Vou ter que dar um reparo aqui com a cola. Prontinho. E veja aí ó. E é isso aí. Pessoal. Quando vocês forem colar aí ó. Cola meio centímetro aí pra trás. Da divisa do para-brisa aqui ó. Que eu achei que combinou mais. Ficou melhor. Aqui pro próximo passo pessoal. Eu recortei. Um quadrado de 10 centímetros. Por 10 centímetros. Ou melhor. É um quadrado de 10 e meio. Por 10 e meio. Pessoal. Eu revisei aqui o tamanho do quadrado. Vai ter que ser de 11 centímetros. Por 11. Pra poder conseguirmos fazer isso aqui. Você vai colocar aqui ó. Veja aí ó. Dessa forma. Vai emborcar ele até encostar. Tendo emborcado e encostado aí ó. Veja aí ó. Agora nós vamos pegar aqui a nossa caneta. Ou canetinha. Que você achar melhor. E vamos contornar aqui ó. Ao redor de toda a nossa peça. Pra acharmos aí ó. O tamanho certinho nós vamos ter que cortar. Você vai contornar ao redor de toda a peça lá ó. Do outro lado lá também. Eu vou tirar aqui pra terminar de contornar. Veja aí ó. Que ficou o desenho ó. Agora é só recortar essa parte. Após ter recortado ó. Veja aí ó. Dessa forma. Confere aí se vai encaixar certinho aí na sua peça. Na minha aqui encaixou perfeitamente. Vou passar cola ao redor de toda a minha peça aqui. Exceto a parte de baixo. E vou apenas apertar. Não vou apertar e dobrar não. Só apertar só. A minha peça. Prontinho pessoal. Veja aí ó. Já recortei. Aqui agora. Eu vou marcar aqui ó. Dois centímetros e meio. Dois centímetros e meio aqui. Vou estar riscando fora a fora aí ó. Dessa forma aí ó. E deixando aí ó. Cerca de meio centímetro. Antes da lateral. Aqui na parte de cima. Eu vou deixar aqui cerca de um centímetro e meio. E vou riscar também até quase chegar na lateral. Deixando meio centímetro apenas. E aqui agora eu vou acompanhar a borda. Tentar acompanhar a borda aí do meu. Da nossa ambulância. Riscar aqui dois centímetros assim. E então eu. Ligo até lá ó. Se você quiser você pode estar arredondando as. Os cantos também do. Da nossa. Porta aí da ambulância traseira. Aqui vamos ver o meio aqui ó. Pra. Marcar aí. Fazer uma linha no meio. Vai dar quatro e meio aqui no meu. Vou ver o meio aqui também dessa parte. Oito. Deu quatro certinho. Prontinho. Veja aí ó. Como ficou. Aqui pessoal. Recortei um quadradinho na caixa de sabão em pó. De três centímetros por três. Vou cortar bem pouquinho aqui dos cantinhos deles. Só pra dar uma leve arredondada nos cantos. Dessa forma aí ó. E vou colocar aqui ó. Desta forma. Cerca de um centímetro e meio pra baixo da linha de cima ali ó. E vou arriscar ao redor aí ó. Veja aí ó. Dessa forma aí. Vou fazer do lado de cá também. Prontinho pessoal. Veja aí ó. Aqui eu vou fazer a maçaneta do. Da porta. Do lado de cá também. Prontinho. E aqui agora eu vou colar. Lá no nosso. Na nossa ambulância. Aqui tá bem fácil de colar essa parte. Só passar cola. E colar aí ó. Desse jeito aí. Prontinho pessoal. Colei aí ó. O fundo dela. Aqui eu recortei uma tira de papelão. De um centímetro e meio de largura. Por seis de comprimento. Vou fazer isso aqui ó. Vou colar ela aqui ó. Até no comecinho aqui ó. Veja aí ó. Tendo feito isso. Vou passar cola no resto dela aqui. E vou dobrar ó. Dobrar aqui ó. Colando ela junto com a parte de baixo aqui ó. Dessa forma. Veja aí ó. Aqui eu tenho um pedaço de seis e meio. E vou fazer a mesma coisa. Colo aqui. E dobro. Até ela encostar lá no outro pedacinho. Do mesmo jeito. E vou repetir o processo do outro lado. Prontinho pessoal. Veja aí ó. Agora eu vou pintar de preto. Essas duas partes. Prontinho. Já pintei de preto. Como vocês podem observar. Aqui agora eu cortei uma tirinha. De um centímetro e meio de largura. Veja aqui ó. Eu vou cortar ela no tamanho do espaço que sobrou aqui no meio ó. Tendo feito isso. Veja aí. Eu vou arredondar as pontas dela. Utilizando a minha moeda de cinco centavos. Vou arredondar as duas pontas de cima. E recortar. Prontinho. Já recortei. Como vocês podem observar. Vou passar a cola aqui ó. Tendo passado cola. Vou colar no meio dos dois aqui ó. Bem na parte de baixo. Isso daqui é aquele apoio. Para a pessoa subir na ambulância. Vejam aí. Desta forma. Aqui agora com a minha canetinha. Caneta preta. Vou pegar aqui ó. Veja aí ó. Vou dar continuidade. Na porta ó. Dos dois lados ó. Desta forma aí ó. Prontinho. Pessoal aqui ó. Para o próximo passo. Eu recortei um pedaço de papelão de. Dois centímetros e meio de largura. Por sete de comprimento. E vou fazer isso aqui ó. Veja. Vou pegar um CD. Vou colocar esse CD aqui ó. Primeiramente eu vou colocar assim ó. Liga o CD aí. As duas pontinhas ó. E aí você vai contornar com a canetinha. Desta forma aí. E agora você vai. Da mesma forma. Seguindo o mesmo rumo. Encostar lá em cima. E fazer a mesma coisa. Para fazer isso aqui ó. Você vai fazer duas peças como essa. E recortar. Prontinho pessoal. Que estão as minhas duas peças. E aqui eu recortei uma tirinha de papelão. De um centímetro de largura. Um centímetro de largura. Por dez de comprimento. E vou estar colando aqui ó. Desta forma aqui assim ó. Veja aí ó. Desta forma. Prontinho. Veja aí ó. Colei. Agora eu vou apenas pegar o outro. E colar aqui embaixo ó. Desta forma aí ó. Prontinho pessoal ó. A peça está aí. Fizemos. Aqui vai ser a sirene da nossa ambulância. Vai ficar mais ou menos nessa posição aqui. Eu pintei ele de vermelho aqui ó. Como vocês podem observar. E aqui agora. Nós vamos fazer a ligação. Desta linha aqui ó. O final desta linha. Ao final desta linha. Só para marcar. Onde nós vamos ter que pintar aí. A nossa ambulância. Bom pessoal. Eu agora vou pintar toda a parte de cima dela. Desta linha aqui ó. Para cima. De vermelho. Em ambos os lados. Bom pessoal. Como vocês podem ver aí. Eu já colori metade aí. Da nossa ambulância. Aqui agora. Na parte de baixo aqui. Vou fazer uma divisão aqui na porta. Veja aqui ó. Pouco abaixo das maçanetas aqui ó. Eu vou estar. Fazendo uma divisão. Cerca de um centímetro e meio. Para cima daquela linha. Que nós havíamos feito. Eu não estou conseguindo segurar aqui. Pronto. Prontinho. E aqui agora. Eu vou fazer. Isso aqui ó. Agora eu vou colorir esta parte. E aqui por dentro ó. De vermelho também. Prontinho. Desta forma aí ó. Já pintei. E agora eu vou pintar esta camada aqui de baixo ó. Veja. Toda é dessa linha aqui para baixo. Vou pintar tudo de vermelho também. Prontinho pessoal. Já pintei aí ó. Como vocês podem observar. A parte de baixo. E agora vamos colar nossa sirene. Para colar nossa sirene aí ó. Veja que eu fiz algumas divisórias nela aqui de preto. Aqui ó. Aqui ó. Você vai dar um pinguinho de cola de um lado. Também do outro. Vai vir aqui ó. Vai selecionar mais ou menos o meio. E vai colocar ela assim ó. Nesta posição. Vê se está tudo certo. E é isso aí. Pessoal vamos fazer as rodinhas. Aqui eu tenho um pedaço de papelão. Uma tampinha de caixa de leite. Aqui ela tem já o sinalzinho do meio dela. Eu aproveitei e furei com o prego quente. Vou apenas contornar aí ó. A nossa tampinha. Veja aí ó. Vou cortar quatro rodelinhas dessas. Para você saber onde é o meio. Onde vai furar aqui ó. Por isso que eu fiz esse furinho. Que aí você já fura lá. Aqui eu recortei. Quatro rodelinhas dessas daqui ó. Tem que achar a outra. E vou colar. Todas as quatro. Prontinho. Aqui eu já colei os quatro. Colei com cola instantânea. Vou furar esse meiozinho. Atravessar de um lado para o outro. Com palito de churrasco. Prontinho. Já furei. Vou colocar minha moedinha de dez centavos aqui ó. Bem centralizada. E contornar com a minha canetinha. Após ter contornado. Vou fazer aqui ó. Uma cruz ó. Novamente. Vou fazer outra cruz. Dentro da outra. Ou só riscar entre um e outro ponto. E aqui agora ó. Só fazer. Preencher aqui com bolinhas. Para simbolizar os parafusos. Em todos esses vãos. Prontinho. Veja aí como ficou. Aqui eu tenho mais uma rodinha. E aqui eu recortei um pedaço de palito de churrasco. Com dez centímetros de comprimento. Vou colocar aí na minha rodinha. Veja aí ó. Desta forma. Aqui eu vou pegar um pedacinho de canudo de refrigerante. Bem pequenininho ó. De um centímetro. Um centímetro e meio. E vou fazer isso aqui ó. Mas você pode estar utilizando qualquer outra coisa. Só para impedir. Das rodinhas ficarem encostadas lá. Veja aqui ó. Estou cortando em vários pontos. Para abrir ele assim ó. E permitir que sobre apenas uns dois milímetros. Veja aqui ó. Mas se você não quiser colocar isso. Também não precisa. Só vai ficar mais difícil da sua rodinha rodar. Porque ela vai ficar encostando aqui ó. Veja aí. Aqui agora eu vou cortar um pouco do excesso dessas perninhas. Prontinho. Que agora eu vou colocar aqui ó. Desta forma. Vou furar. Bem no meio aqui ó. Você vai ver onde é que você vai furar aqui ó. No meio. E acima deste papelão aqui ó. Então vou furar ele aqui ó. Utilizei a ponta do palito churrasco. Que sobrou para estar furando os dois lados. Já furei aqui ó. Vou agora atravessar. De um lado para o outro. Desta forma. Veja que a rodinha lá ó. Não vai encostar. Por causa do pedacinho de cano de refrigerante. E agora é só colocar. Do outro lado de cá. Ou melhor. Tem que colocar também o pedacinho de cano de refrigerante. Aqui está o pedacinho. Vou colocar lá ó. Desta forma. E coloco minha rodinha ó. E veja lá ó. Não vai encostar em nenhum dos dois lados. Ajeita aí. Vou fazer o mesmo. Com as rodinhas aqui da frente. Prontinho. Já coloquei todas as rodinhas. Se você quiser você pode dar um pingo de cola aqui ó. Para colar as rodas. E contornar aqui ó. Pintar ao redor de preto. Eu vou fazer isso. Já pintei de preto. Veja aí que ficou bem mais legal. Aqui eu tenho um quadradinho. De dois centímetros. Por um e meio. Vou recortar aqui ó. Cerca de um centímetro. Que é só você marcar um centímetro. De cima para baixo aqui. E daqui para lá. Veja aí ó. Vai ficar dessa forma. Para nós podemos fazer o retrovisor. Corta os cantinhos aí ó. Desta forma. Vou pintar de preto. E logo em seguida com a cola quente. Já vou colar aqui ó. Fazer dos dois lados. Prontinho pessoal. Aqui ó. Já colei do lado de cá. Vou colar do outro lado. E aí. A decoração e design de números. E nome de ambulância. Fica por conta de vocês. Eu vou fazer a minha decoração aqui. E se vocês quiserem. Vocês podem tentar copiar. Porque não tem como ensinar vocês. A desenharem. Vou colocar o retrovisor do outro lado. Decorar e volto para mostrar o resultado final. Prontinho pessoal. Veja aí como ficou nossa ambulância. Se você gostou. Peço que você deixe seu like. Se inscreva no canal. Quero pedir também. Se inscreva no meu canal de animações. Para me dar uma ajuda aí. O link vai estar na descrição. E nos comentários. E numa tela final aqui também. Veja aí ó. Finalmente nós terminamos nossa ambulância. Ficou bem legal. Eu já caracterizei ela aí. Você pode fazer como você achar. Que fica mais legal. É isso aí. Obrigado. E até a próxima grande experiência. Aqui na oficina de artes.